Bom dia meu povo, tudo na paz? Bora, mais uma viajada? Começando mais um novo contrato, agora para Guajará. Guajará, Mirim. É. Vamos indo aí. Guajará, Mirim. Saindo aqui da garagem, Rondonope. Acelerando para ali. Pensa no frio, é. É aqui que está parecendo o sul. 14 graus. Mato Grossense vai morrer congelado. Tá certo? Então tá bom, bora lá comigo. Embarca aí. Mais um contrato, mais uma viajada. Bora lá? Então tá bom. Vou passar vocês aí para a frente. É, então tá, gurizada. Saindo aqui da garagem. Como já falei, o contrato dessa vez, Guajará, Mirim. Ali no Rondônia. Trechinho mais ou menos, para não acelerar o carrão. É, mas com Deus, a gente vai sossegado. Chique. Então tá bom. Pô, vim aí também já. Saindo da viajada. Rodomelo. Pois é, vamos até ali no Porto Velho. E o Gugu. E aí do Porto Velho eu sinto sozinho o Gugu. É, fica ali no Porto Velho. Aí eu vou mais quase 500km pra frente. Tá certo? Então tá bom. Não entendi. Seu porto tava firmando bem, agora resolveu sortar, pra acabar por a bocha. Aí tá bom. Beleza então? Vambora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.